Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu estou aqui no Residencial Maza, próximo a Chimite, para te apresentar esse belíssimo condomínio e te dar uma opção muito interessante. Você que está pensando em comprar uma casa de 350, 450 mil reais em bairro, a essa cliente também tinha essa mesma ideia. Transformei isso numa casa em condomínio, peguei a casa dela de 150, 180 mil reais de entrada e hoje a casa dela está sendo construída com 120 metros quadrados, 3 quartos, tipo apartamento, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Se você também quer morar em segurança, ter qualidade de vida, eu posso te ajudar. O telefone está aí abaixo, está esperando o quê? Construtor União, você sonha, nós realizamos.